Os Ventos Buscando por teus olhos Toda nau Chusante Minguante O sol nas iris trai o meu amor Não posso te morrer Com tanto azul Meus olhos têm a luz De tua cor São contas que você Nem mais possui São mares Com búzios, algas, conchas E corais Colares de Pocampos e Delfins Que enfeitam a solidão Do mar sem fim Os barcos Seguiram as correntezas dos salmões Do Atlântico a fonte de um palácio Do amor por onde a dor tem mil perdões Amante Amante Distante Se fez em flor de lis Rosa dos ventos Estampa algum brasão Ou nobre taça Não guia mais as mãos e os sentimentos De um nauta sem ter leme Rota o mapa E ara Mãe d'água Nos um das puma A lua se refrata Imun Amor de sabre De pirata Refaz a sua escapa de cardone Pra dor que apanha os peixes Pois não Seu lume Nascente Pra sempre Não será só por viver A arte do infinito irá vencer Das cinzas Do meu bem querer No mundo Mil solos de guitarras vão gritar Do jeito Que eu te amei Bem mais que Deus Do jeito Que nem Deus Pode evitar Nascente Pra sempre Não será só por viver A arte do infinito irá vencer Das cinzas Das cinzas Do meu bem querer No mundo No mundo Mil solos de guitarras vão gritar Do jeito que eu te amei Bem mais que Deus Do jeito que nem Deus Pode evitar Pode evitar Os ventos As velas